Hoje a gente vai falar de queda capilar. Muita gente falando merda, hein? Muita gente falando merda, gente. E finalmente um assunto que eu tenho propriedade. Ninguém vai comentar, mas nossa, ele tá falando sobre isso como se ele é careca. Me serve, vadia, me serve! Pois é, agora eu posso falar. Gente, queda capilar. Qual que é o rolê? O nosso cabelo, ele é uma matéria morta. Isso eu acredito que todo mundo aqui já sabe. Porém, entretanto, todavia, quando ele tá dentro do nosso corpo cabeludo, ele é uma matéria viva. E por ser uma matéria viva, ocorrem reações ali do nosso organismo com a formação ou a queda, enfim, do cabelo. Nosso cabelo, ele tem basicamente três ciclos. Um ciclo onde o cabelo nasce dentro do bubo capilar. O segundo ciclo é quando esse cabelo cresce. E a nossa genética aqui determina o quanto ele vai crescer por mês. E por quantos anos ele vai ficar preso naquele bubo capilar. E a terceira fase é quando ele chega na maturação e ele se desprende da cabeça e volta pra primeira fase, onde o cabelo volta a se regenerar. Essa primeira fase dura em torno de três a quatro meses, onde o cabelo é gerado no bubo capilar. E ele começa a crescer. A partir do momento que ele começa a crescer, ele fica ali por até uns sete, oito anos grudado na sua cabeça. E depois fica ali mais uns três, quatro meses naquele ciclo onde ele vai enfraquecendo e cai pra se tornar um... Pra entrar na nova fase onde vai nascer um fio novo. Vários fatores podem fazer com que o seu cabelo caia. O meu é a alopecia androgenética, onde eu tenho o gene do meu pai, da família do meu pai, que é todo mundo careca. Você é careca? Você sabe que eu não gosto de homem careca. Então isso faz com que o meu cabelo vá morrendo aos poucos ali no bubo capilar e ele não cresça mais. Hoje eu faço tratamento com minoxidil há mais de um ano. Comecei a tomar minoxidil, tenho seis meses em cápsula e aplico minoxidil tópico há mais de um ano. Um período atrás, no final do ano, quem me segue aqui há mais tempo lembra que eu raspei minha cabeça porque eu recebi um tônico de uma marca e eu fui fazer o uso associado ao minoxidil pra ver. Enfim, eu perdi quase todo o meu tratamento, caiu muito o meu cabelo e hoje tô, né, recuperando ele. Vocês podem ver que eu ainda tenho algumas falhas aqui, aqui em cima e aqui na frente principalmente tem um buraco aberto, ó. E aqui atrás também. Mas é isso aí, eu tô fazendo tratamento pro cabelo e crescendo. Além de tudo isso eu passo, eu suplemento vitaminas, principalmente a vitamina D, que é super importante pro cabelo. Existem outros fatores, como por exemplo, eu atelo diariamente gente que tá com queda de cabelo por fator principalmente hormonal, porque trocou o anticoncepcional, trocou o DIU, colocou um implante hormonal, tá fazendo tratamento hormonal por conta de academia ou por qualquer outro motivo, fazendo tratamento de tireoide. Isso faz mexer muito no nosso organismo e faz com que o cabelo tenha uma queda gigantesca. O que prova isso é inclusive mulheres que amamentam. Pode ver, durante a gravidez o cabelo vem nascendo assim, ó, uma loucura, porque os hormônios estão a flor da pele, as vitaminas, enfim, na hora que ela ganha neném, o cabelo cai horrores. Então assim, a queda de cabelo tá relacionada ao que acontece dentro da gente. Por isso que vocês não me veem aqui recomendando tônicos de crescimento, tônicos de fortalecimento. Eu acredito sim que existem loções que você passa no couro cabeludo, que desinflamem quando há uma inflamação, porque o cabelo pode cair por outras formas também externas, por outros agentes externos como inflamações. Então loções anti-inflamatórias, eu acredito que sim, existe um resultado. Mas tônicos de crescimento, aceleradores, xampus, nada disso vai fazer o seu cabelo crescer mais, porque o crescimento ele vem de dentro pra fora. Se você tá com problema de queda, o ideal é que você passe num dermato ou num endócrino pra você ver como está a sua saúde. Fazer exame hormonal, fazer exame das vitaminas, pra ver o que você tá em déficit, super hábito e ajustar tudo isso. Não recomendo que você fique usando vitaminas a torto direito, como essas vitaminas que sempre viralizam na internet, porque é sempre gente tentando fazer um clickbait, tentando ganhar um monte de visualização em cima da sua inocência. Esses tempos mesmo, uma vitamina que tem altíssima carga de vitamina A tava sendo viralizada, e as meninas tomando com uma frequência altíssima, prometendo um crescimento de 10 centímetros no mês. Quando, na verdade, na bula, inclusive, está escrito que a hipervitaminose A, que é o excesso de vitamina A, causa queda de cabelo. Que é basicamente o que o Roacutan faz, que ele tem uma alta carga de vitamina A pra ressecar tudo, enfim, até o cabelo cai. Então, eu não recomendo que você fique tomando coisa sem passar antes por um médico. Se você quiser tomar alguma coisa sem acompanhamento, tome algo leve, vai na farmácia, compra, sei lá, Uma vitamina daquelas bem baratinhas, que não vão prejudicar o seu organismo, mas, relembrando, sempre passem por um médico. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais essa questão de queda capilar pra vocês. E lembre-se de sempre procurar um especialista na área, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Um abraço e até o próximo.